Olá amigos, olá amigas, olá chavalas e chavalas que passa gamers, para que esteja tudo bem com vosotros, já sabes, ser feliz e bem-vindo aqui ao canal. E hoje vamos aqui a um campeonato sinto, aqui a Copa Mundial de Turismos, recomendo hacermos aqui o café, para que? Para conseguirmos coches grátis, para conseguirmos também subir de nível a seus campeonatos. Nos campeonatos recebe os coches, e aí vais poder alternar e competir. Simplesmente só comprei estes 12, em todo o jogo, já tenho uma boa na coleção, porquê? Porque lá ganei anteriormente. E hoje temos que competir aqui com um clássico, não, um PR inferior a 600, e o único coche que eu tenho, que mais aproximado, não vou é correr com uma picape, porque não vamos lá. Apesar de ter mais que cavalhos, mas não és tão seguro para as provas que vamos fazer hoje. Por isso vou optar aqui por Nostromini, vamos lá então, espero que a corra bem. A salura está para todos, o seu subscritor, e temos Neblia. Não, Neblia não, eu vi nada a mim. Arrusteus. 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 Vamos lá. Em termos de sensibilidade, de conduções, de relígios, lá, por respeito... Já é mesmo a que possa acontecer com o mar... Daqui o ponto de encontro... Um pouco mais... Vamos em comparar... Um pouco mais... Um pouco mais... Um pouco mais... Só não sei... Vai ser deficiência da primeira vez... Daqui não está indo... Não há mais... A gente está vendo... Não há mais... Não há mais... Você não tem que ver... Um pouco mais... 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 Eu não recomendo... É a série... Não quero... Não há mais a série... ...tápele... Um pouco mais... Pensa... Pensa... Vamos lá. 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 7 pontos Vamos então à segunda parte do campeonato A segunda parte Próxima carreira Próxima carreira Então, vamos lá. o meu rosto é um rapido um rapido um rapido um rapido um rapido um 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ah! Vámonos, vámonos! Vámonos, vámonos! Ah! Um terceiro! Um terceiro! Não está mal, 24 mil! E temos que ganhar o... O chino! Temos que ganhar o chino! Agora não passei! Ah, não há alguma repetição! Sim! Conseguimos! 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 Dragão de Pial! Final do dia! Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vámonos! Ta-da! Vámonos! 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 Eu quero ver a minha vida, mas eu já quero ver a minha vida Eu sou muito pequeno, eu sou muito grande Vamos lá! Não, não, não. C-nope! Vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente tem um pouco mais rápido. O que é isso? E aí vai, cheira, tudo bem, tá? E aí 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 Opa! Não sei, não sei! Eu sou um pequeno! Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Super, super divertido, super! Quedei em 2º lugar no consulado... O que é isso? Tenho que repetir um dia deste... Ora bem... Quero, quero... O R8... O R8... O que é isso? O R8... 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 O que é isso? 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 O que é isso?